Entendeu? Eu vou continuar treinando, porque cada dia pra mim, segunda-feira pra mim, é como se fosse o meu melhor dia, sabe? Eu arrumo meu material, porque eu gosto disso, né? Então, fazer o que a gente gosta é isso, sabe? Quanto mais você ama aquilo que você faz, você gosta da segunda-feira, você quer se preparar pra poder começar a sua semana, né? E treinar, sabe? E pra mim não é dificuldade isso, pra mim é alegria. Lógico que tudo tem que estar envolvido, né? Se você tem um dinheiro, melhor ainda, entendeu? Porque eu vou poder fazer aquilo, ganhar, sustentar minha vida com aquilo que eu gosto, né? Então, sabe? Assim, na verdade tá tudo incutido e tudo fazendo parte de uma mesma coisa só, sabe? De um bolo só. E o apelido do Dragon? Quem que colocou? O The Dragon, assim, meu nome, na verdade, meu nome é Riu, R-Y-U. Como? Riu. Riu. R-Y-U. Riu. Riu. Só que em um Japão, é Riu-Tá, né? Porque pode ser Riu, Jô, Riu, né? Então, meu pai botou Riu-Tá. Por quê? É o nome e esse Tá, o que que é? É porque, geralmente, assim, por exemplo, Matida. Matida é... Mati é uma cidade. Tá. Mati significa cidade. Dá é uma plantação. Plantação da cidade, como se fosse isso, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, Riu-Tá seria dragão. Ah, é? É, Riu-Tá. Riu é o candido dragão. É aquela letra japonesa do dragão. Tá. E o Tá é uma terminação, que pode ser, né? No japonês é assim. Entendi. E minha mãe é brasileira. Meu pai é japonês. Aí minha mãe falou assim, Matida, esse nome Riu-Tá é feminino no Brasil, sabe? Vamos fazer bullying do garoto, sabe? Riu-Tá é Riu-Tá. É uma menina, né? É, Riu-Tá. Riu-Tá, entendeu? Vai ser Rita, né? É Rita, entendeu? Não é? Rita! É Rita, entendeu? Aí eu vou trocar. Bora botar Lioto. Entendeu? Que fica parecido, mas já terminou com O, então vai ficar masculino. E diferente, né? E diferente. Tem poucos Liotos. É. Agora tem muitos, né? Agora tem, mas antes não, né? Não tinha, né? E aí ficou. Então, Riu-Tá é dragão. E meu empresário, o Ed Soares, falou assim pra ele, ô, cara, dragão, tem tudo a ver contigo, é teu nome. Vem de família. Vem de família. Na verdade, meu pai errou, sabe? Porque Riu-Tá, eu nasci em 78. Ele achava que 78 era o ano do dragão, mas não era. Não era? Não era, é o ano do cavalo, entendeu? Aí também, né? É pra chamar cavalo. Que é o verdun, né? É, o cavalo. O verdun vai cavalo. Vai cavalo. E aí, ele se confundiu na hora, né? Ficou e ficou. Pô, melhor. Aí ficou ali outro, entendeu? Esse empresário que teve essa ideia. Botou esse apelido de The Dragon, né? The Dragon. The Dragon. É, fica muito mais, né? É, fica muito mais. Porque tem que escolher certo o apelido, porque senão você não é respeitado, né? É, né? Libélula, por exemplo. É. Vou colocar Rogério. Como que é Libélula em inglês? Não sei. Libélula é Firefly. Firefly. Rogério, Firefly, Vilela. Não dá, não dá. Não dá. O Libélula vai lutar, não dá, né? Tchau.